Bom dia pra vocês aí. Olha, tamo aí no museu, né? No Museu Chacatatua. Vocês vindo lá de Belo Horizonte, nós estamos no meio do caminho, um pouquinho antes de Ouro Preto, viu? Muita coisa, muita atividade, um cinema com 200 lugares, a igreja, a minha capela, tem mini zoológicos, milhões de peças pra se visitar, né? Tem esse fusca aqui, um fusca maravilhoso do nosso amigo Pedro Miranda, ele é todo vazado, um carro muito lindo, viu gente? Estão vindo aqui, não esqueçam de dar uma paradinha aqui no Museu Chacatatua. Nós temos aqui também um pastelzinho, ó, um bico de banana com carne, um pastelzinho de angu, né? Muito bom aqui na região dos Inconfidentes, que está abrindo. Então é isso aí, estou aí com o amigo Adriana, que hoje, tendo a oportunidade, né, de mostrar o nosso espaço. Agradeço o meu abraço, agradeço a vocês aí pela audiência. Adesivos, adesivos bacanas, é pra você admirar. É só você vir, é você curtir, é curtição, é com sua família, é com seu amigo, é com seus filhos, ele vai admirar. Por quê? É da antiga, se é da antiga, é aqui no Jeca Tatu. Jeca Tatu, é Itabirita, Itabirita, Minas Gerais, é na estradinha, sentido a ouro preto. É muito bacana, a qualidade, a organização. E o que? Uma geladeira das antigas. Ha! Essa aqui, essa aqui está com vários adesivos. É bacana, bacana. Ha! é com arte, pesca, é a beleza. É uma beleza. Beleza?